Nesse exato momento em que estamos aqui conversando, tem muita gente dizendo, temos que dar um golpe, temos que derrubar o presidente, temos que voltar aos tempos da ditadura militar. E não é só o Bolsonaro não, tem muita gente do meio civil dizendo isso. É, mas a questão é que os militares não devem mais se meter em política. Presentemente, por exemplo, quantos militares temos no congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não conta. O Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive porque se trata de um mal militar. Sem ser ele, quantos militares temos no congresso? Acho que não tem mais nenhum. Hein? Hein? Quem é que falou isso? Presentemente o que há de militares no congresso não contemos em Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, o Bolsonaro é um caso completamente fora do normal. Inclusive, um mal militar. Ora, 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 quem falou isso foi o Ernesto Beckmann Geisel. E quando ele falou isso? No dia 18 de julho de 1993. Oh, profeta! É, vai lá conferir. E pra quem que ele falou isso? Ele falou pros pesquisadores Maria Cecília D'Araújo e o Celso Castro, maravilhoso Celso Castro. E por que que o Geisel disse isso? Pra deixar registrado pra história que o tal Bolsonaro não... Não, 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 não. Pra deixar registrado pra história que ele, Geisel, tinha toda uma história, né? Era um livro pra Fundação Getúlio Vargas, olha o nome da Fundação, Fundação Getúlio Vargas. E ali ia ficar registrada a trajetória do quarto general presidente. O homem da abertura, abertura lenta, segura e gradual, o homem da distanção, o homem que salvou o Brasil da linha dura. E que apesar de todos os pesares e de todos os pêsames também, né, a gente escolheu o Geisel pra abrir a série sobre os ditadores de 1964. Aliás, eu nem sei em que ordem que eu vou falar os outros, né? No caso, Costa e Silva, o Médici, o Figueiredo. Aliás, você decide. Mas não você aí, não. Você aí, você que é membro, é, você que é membro do canal Buenas Ideias vai decidir se eu devo falar primeiro sobre esse torturador Mor, esse Médici, ou então devo falar primeiro do Costa e Silva, ou então se devo falar do general Cavalgadura, não, o general da Cavalaria Figueiredo. Porque o primeiro da linhagem, o primeiro que vai abrir essa série vai ser o Ernesto Geisel, Geisel, simplesmente porque ele sabia que o Bolsonaro era o Bozo, e já em 93. Tá no céu ou tá no inferno? Tá no inferno ou tá no céu o Ernesto Geisel? Olha, eu não sei se o Geisel tá no céu, até porque só forçando a barra, né? Porque tu sabe que Geisel e céu não rimam, né? E não é Geisel, né? Eu não sei onde é que ele tá. Eu sei que, ao contrário do Bozo, ele sempre teve no topo, ele sempre teve no céu, ele sempre tirou as notas mais altas do colégio. O Geisel nunca tirou menos que 10. Sério, sério. Quer dizer, se bem que parece que tem uma vez que ele tirou 9.98, mas foi no kindergarten. É claro, porque o Geisel não fez jardim da infância, né? Ele fez kindergarten. Não é brincadeira. Sabe por quê? Porque ele era de origem alemã até na alma, neto e filho de alemães e alemães luteranos. É. E o avô dele ainda por cima era pastor. Sente a barra na chapa. Pastor luterano. E o que é mais louco ainda é que ele cresceu, ele e a família, no meio da italianada. Sim, uma italianada lá na frondosa Serra Gaúcha. O meu lugar favorito no planeta Terra. E pior é que eu não tô brincando. E o Ernesto Beckmann Geisel nasceu em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, lá no coração da Serra Gaúcha, no dia 3 de agosto de 1907. Ele era filho de um tal William Geisel, que aportuguesou o nome pra Guilherme, né? E o Geisel, esse pai, tinha chegado no Brasil em 1883, vindo de... Hesse. É, Hesse. Mas não Hermann Hesse, que aliás era um pacifista. Hesse, o mesmo estado da Alemanha de onde tinha vindo pro Brasil em 1554, o Hans Staden. É, o Hans Staden, tu já viu ele aqui várias vezes, três episódios sobre o Hans Staden. Mas parece que o pai do Geisel não foi comido pelos índios. Hahahaha. Bom, bom, o Hans também não foi, né? Escapou. Mas o fato é que além dos Geisel, só tinha uma outra família alemã vivendo ali naquela zona. Os Dreyer. E os Dreyer deram uma contribuição muito maior pro Brasil. Porque não teve nenhum militar Dreyer. Eles deram champanhe Dreyer, vinho Dreyer. É, o alemão do vinho chamava o Dreyer. Mas, né, eles não tinham a mesma rigidez da família Geisel. E pra escapar da rigidez da família, o Geisel resolveu entrar no colégio militar de Porto Alegre, que era mais liberal do que a família. Ele entrou no colégio militar em 1921. Ah, o colégio militar de Porto Alegre. Aliás, fica bem perto da minha casa, dá pra ver ali da sacada do meu quarto. Eu olho e fico pensando, será que não tem que derrubar e salgar o chão desse lugar? Não, não, exagero, exagero. Mas o fato é que esse colégio foi criado e fundado pelo Hermes da Fonseca, que é o sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. E ali estudaram o Getúlio Vargas, o Dutra, o Castelo Branco, o Costa Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Sim, 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 sim. Tu acredita? É verdade. Ali, ali. Olha que bonito, olha. Vamos passear por essa foto aqui do chamado Casarão da Várzea. E dois anos depois do Geisel entrar ali, estourou a tal Revolução Libertadora de 1923, que tu já viu, não sei se viu, mas eu já gravei um episódio, não sei se já foi ao ar o meu episódio sobre a Revolução Libertadora de 1923. A Revolução estourou por culpa do Geisel. Não, não, não foi por culpa do Geisel. Mas me diz uma coisa, tu acha que nessa Revolução Libertadora ele ficou do lado dos libertadores ou do lado dos opressores? Hein? Hein? Claro, ficou do lado dos castilistas, dos borjistas, dos varguistas, é. Só que em 1928 o traíra do Geisel foi embora do nosso amado Rio Grande. Como é que um cara que nasce no Rio Grande do Sul, que é o melhor lugar do planeta Terra, vai embora e ainda por cima pro Rio de Janeiro? É um traíra. Mas ele se mudou pro Rio de Janeiro em 1928 e acabou se formando oficial na Escola Militar do Realengo. E aí, meu chapa, participou da Revolução de 30 enquanto tenente. Porque tu sabe que a Revolução de 30, né, o golpe militar de 1930, que chama de revolução, na verdade é um apogeu do movimento tenentista. Aí logo depois, dois anos depois, ele combateu contra os paulistas, ou seja, contra a Constituição, contra a Revolução Constitucionalista de 1932. É. Mas daí quando Getúlio realmente se assentou no poder, ali no início dos anos 30, ele acabou virando secretário da Fazenda lá na Paraíba. Porque tu sabe, né, que a Revolução foi uma ligação Rio Grande do Sul-Paraíba, né. E aí naquela época os tenentes militares passaram a ocupar cargos públicos. Foi aí que começou essa desgraça, né. Ele ficou lá na Paraíba, depois voltou pro Rio de Janeiro e em 1940 se casou com uma prima de primeiro grau, uma prima de primeiro grau, prima e irmã dele, a Lucie Geisel. E teve dois filhos, a Amália Lucie, que depois ia virar assim um case no país inteiro quando ele era presidente. Tu lembra da Amália Lucie? Todo mundo... Com quem que vai casar a Amália Lucie? Não casou com ninguém, parece. E o Orlando, filho dele, que homenageava o irmão, porque na real tu vai ver, daqui a pouco vai entrar em campo o Orlando Geisel, do qual tu não sabe nada. Mas que teve enorme importância no tal golpe de 64 e que foi um dos assinantes, um dos signatários do AI-5, como tu já viu no meu episódio do AI-5. O Orlando, sim, era linha dura, né. E o filho, Orlando, né, o filho, não o irmão, faleceu num acidente de trem em 1957. Tá, daí aconteceu um monte de chatice lá, que eu também não vou contar, e o Geisel foi trabalhar na refinaria de Cubatão, ali pelos anos 50. Só que então veio o golpe militar de 64. E aí ele, que era todo amiguinho do Castelo Branco, foi nomeado em 15 de abril de 64, ou seja, 15 dias depois do golpe, chefe da casa militar. É, porque tu sabe né, que em vez de ter casa civil, passou a ter casa militar. E aí o Castelo Branco encarregou ele, no final ali de 64, de averiguar denúncias de torturas em unidades militares do Nordeste do Brasil. O Geisel foi lá e disse, tortura aqui não sei de nenhuma. Mas o fato é que ele passou a fazer parte do grupo chamado Castelista, né, o grupo Escola de Sorbonne, o grupo que combateu a candidatura do Marechal Costa e Silva à presidência da república, porque o Castelo Branco não queria que o sucessor dele fosse o Costa e Silva. O Costa e Silva arrancou o poder das mãos do Castelo Branco e deu início à verdadeira ditadura no Brasil. Foi o Costa e Silva, tu sabe quem assinou o famigerado, o maldito, o horroroso AI-5, né. Antes disso, porém, em 1966, o Castelo Branco já tinha promovido o Ernesto Geisel a general. E o nomeou ministro do Superior Tribunal Militar em 67. O tribunal que depois ia condenar o Bolsonaro, anos depois, e depois descondenar. Porque quando falam descondenado, tu tem que te lembrar que o descondenado de fato é o tal Bozo. Aí o Costa e Silva acabou tomando o poder meio na mão grande, né, em 67, e o Geisel caiu meio que num ostracismo. Só que daí o Costa e Silva fez o sucessor dele, o tal Emílio Gastas, o Médici, né, e o Médici era amigão do Orlando Geisel, irmão do Ernesto Geisel. E aí qual é a boquinha que o Ernesto Geisel ganhou? Qual é a boquinha que o Ernesto Geisel ganhou? Qual é a boquinha que o Ernesto Geisel ganhou? Qual é a boquinha que o Ernesto Geisel ganhou? Presidente da Petrobras. É, é, é. Foi aí que começou o Petrolão. Ou não? Não, o Petrolão parece que foi na gestão de um outro presidente. Às vezes eu confundo, é muita informação. O fato é que o apoio do irmão Orlando foi decisivo para que o Médici escolhesse o seu sucessor, o candidato à presidência da república para o mandato 74-79. E aí o Ernesto Geisel foi eleito, eleito como presidente do Brasil pela Arena, numa eleição espúria, como todas essas do regime militar, e ele recebeu 400 votos de representantes da Arena contra 76 do anticandidato Ulisses Guimarães. Aí no dia 15 de janeiro de 1974, que se deu essa eleição, ele assumiu a presidência. Eu não vou falar tanto assim da presidência do Geisel, eu só vou te dizer que foi ele que iniciou a abertura, e além de ter iniciado a abertura, ele enfrentou uma das mais horrorosas ameaças que o Brasil já sofreu nesse período, em qualquer período, que foi o golpe dentro do golpe dentro do golpe, quando um tal Silvio Frota tentou, achou que o Geisel era liberal demais, era quase um comunista, né, e quis suceder o Geisel pra fazer com que o Brasil voltasse a ser à direita do Jejus Kahn. Mas o que eu vou te dizer é que no governo Geisel, além dele ter enfrentado essa ameaça, ele mandou derrubar o Palácio Monro. Ele também enfrentou a tal crise do petróleo, parará, parará, parará. Mas não dá pra gente encerrar esse episódio, porque eu vou encerrar, deu de gás, porque foi realmente o Geisel quem fez a abertura, foi o Geisel quem conseguiu fazer o seu sucessor, que não foi o Silvio Frota, foi o João Batista Figueiredo, deu uma ordem pro Figueiredo, tu vai transformar esse país numa democracia, e o Figueiredo inclusive diria, né, eu prendo e arrebento, mas farei desse país uma democracia. Tu lembra que ele falou isso? E aí, bom, depois dessa eu acho que tu vai escolher que o próximo seja o Figueiredo, né, mas vamos ver. Só os membros escolherão se vai ser o Costa e Silva, se vai ser o Médici ou se vai ser o Figueiredo. Mas o fato é que em maio de 2018 um pesquisador chamado Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, acabou tornando público um documento lançado pelo governo americano, um documento da CIA, que diz que no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e quatro, decora as datas, cara, trinta de março de setenta e quatro, quando o Geisel recém tinha tomado poder, teve uma reunião entre ele, o Figueiredo, que então era chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, os generais Milton Tavares, que era um escroto, o general Confúcio Danton de Paula Avelino, e os dois trabalhavam no Centro de Inteligência do Exército, e eu que nem sabia que o Exército tinha inteligência, e eles se reuniram, e o general Milton, segundo esse documento da CIA, disse que o Brasil não poderia ignorar a ameaça terrorista e subversiva, e que os métodos extra legais, os métodos extra legais, deveriam continuar a ser empregados contra perigosos subversivos. Além disso, o Geisel teria dito ao Figueiredo que sim, que essa política deveria continuar, mas que era preciso tomar cuidado para assegurar que apenas os subversivos realmente perigosos fossem... executados. Executados. Ele deu o seu aval, ele deu ordens para que... Deu ordens não, deu a permissão para que se continuasse a execução de terroristas no Brasil. É. E aí, ainda conforme esse memorando, qualquer execução deveria ser aprovada pelo Figueiredo e pelo próprio governo Bolsonaro. Esse documento permaneceu todo esse tempo em sigilo, até que foi divulgado. E segundo os dados da Comissão Nacional da Verdade, que a p*** do governo Bolsonaro tentou extinguir, mas que sobreviveu, 89 pessoas foram mortas depois dessa ordem. Foram mortas ou desapareceram, 89, por motivos políticos, a partir desse dia de abril de 1974. Então, como é que tu quer que eu te responda? Se o Geisel foi pro céu, o Geisel foi pro céu, ou o Geisel arde nas chamas do lugar que é antípoda do céu? Eu não sei. Mas você que é membro, e você também que não é membro, pode responder em silêncio, aí, na sua casa. Tchau. 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 Tchau.